Você sabe que a vida em si não é ruim, certo? Sei que talvez se deparou com uma situação onde achou que a vida não tinha sentido, que as coisas estavam destinadas a darem errado e que você não podia fazer nada. Porém, e se eu disser que na maioria das situações em que você achou que a vida foi injusta contigo, na verdade foi você quem causou um mal a si mesmo sem perceber. Você pensou que não merecia aquela situação horrível, porém, e se a situação na verdade foi consequência da sua atitude? Um exemplo, você abre uma empresa, três meses depois o negócio não vai para frente. Ah, essa economia está um lixo, o país está quebrado. Claro que fatores como esses influenciam, mas você abriu a empresa no lugar certo. Você se atentou à parte financeira, prestou atenção nos impostos, atendeu e soube agradar clientes? Criando uma experiência que fizesse com que eles voltassem a fazer negócio com você ou consumir o seu produto novamente? Você pode culpar a concorrência ou a economia pelo seu negócio ter dado errado. Afinal, jogar a culpa nisso faz um pouco de sentido. Porém, na hora que você acha que foi injustiça, você esquece dos detalhes que faltaram no seu comportamento e estratégia. Você ignora o que faltou de atitude em você. Henry, mas mesmo se eu fizesse isso, meu plano não daria certo. Não teve jeito, foi o momento em si. Mas, independente se desse errado ou não, por que você não fez o que deveria fazer realmente? Por qual razão não fez o máximo que podia? Porque esse é o grande mal que você causa na sua própria vida. Você coloca muito peso nas injustiças, desordens e problemas exteriores. Você culpa e se incomoda demais com o que está à sua volta. No entanto, antes de culpar tudo isso, o que você está fazendo? Você tentou tudo o que poderia? Usou sabiamente as cartas que possuía? Observou os detalhes da situação e jogou-o se adaptando a tudo isso? Por que se você não fez nem metade do que deveria, então por que perde tempo culpando os outros? E veja bem, não é para também perder tempo culpando a si mesmo. Você, na verdade, só precisa analisar o que não fez, o que faltou no seu plano. O que poderia ter feito para evitar ou reduzir os danos e problemas. É nisso que deve pensar. Afinal, se você não fizer mais do que o necessário, então nem comece a jogar. Porque lá fora é competição. Lá fora tem muita gente medíocre, realmente. Mas tem muita gente boa e decente também. Existem excelentes profissionais que alcançam cada vez mais o topo diariamente. E apesar de você fazer um ótimo trabalho diante de outros indivíduos, você certamente não faz um trabalho tão bom quanto alguns outros. Então o seu plano precisa ser mais detalhado. O seu propósito deve possuir mais firmeza e a sua competência deve melhorar diariamente com análises, leitura, estudo e prática. Já que você não precisa ser o melhor, mas precisa melhorar. E isso não se trata só de questões profissionais. Quão feliz você é durante o dia? E quanto você reclama ao invés de procurar a felicidade na simplicidade? Como eu disse, a sua vida não é ruim. A vida tem inúmeras possibilidades, te dá energia todos os dias, te presenteia com o tempo. E o jogo não é injusto, apesar de existir sim injustiça. O principal fator é que você não sabe jogar. Não pense que a vida é difícil e ruim. Pense que apenas você é quem não sabe ainda vivê-la totalmente. É essa posição na sua consciência que te trará reflexões produtivas. Aliás, isso foi algo que aprendi com os videogames. O jogo não é difícil. É você que ainda não sabe o que fazer para passar da fase. Porque cada fase de um jogo não tem uma, mas várias formas de passar. Não é só um movimento, uma estratégia. São diversos. São várias cartas ali e você com a sua inteligência deve usá-las sabiamente. Com destreza, com precisão. E a vida é isso. É uma montanha com diferentes maneiras de escalar. Então preste atenção e comece a estudar como se tornar alguém mais detalhista, dominante, observador, sábio e principalmente competente. Enfim, apenas pare de achar que a vida é ruim. E comece a perceber que você, quem ainda não entendeu o que é a vida e o que ela pode oferecer. E comece a perceber que você, quem ainda não entendeu o que é a vida e 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 a vida.